Bom, muito bem. Acho que podemos começar, né? Boa tarde, Renata, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo, boa tarde. Boa tarde, Renata. Prazer. Prazer o meu. Boa tarde aí para todos os alunos, todos os doutorandos, visitantes, etc. Muito obrigado aí pela presença e agradecemos ao professor Juan Pablo, que nesta oportunidade será ele que apresentará o trabalho dele para o nosso seminário. Agradeço a disponibilidade, um breve resumo, muito breve resumo do Juan Pablo. Eu o conheci lá no IMPA nas minhas visitas de verão, nos cursos de verão, nos períodos de verão. Encontrava ele sempre muito ativo lá, ele é mestre e doutor lá pelo IMPA. Então, eu sei muito bem como ele sofreu, né? E ele tem uma trajetória muito relevante, tá? Ele, a área de especialização dele é equilíbrio geral, tá? É uma das áreas que se trabalha fortemente no IMPA. Ele tem trabalhos em equilíbrio geral, em finanças. Agora tem coisas de crescimento econômico também, no framework de equilíbrio geral. E o que chama muito mais atenção são as publicações que ele logo conseguiu emplacar quando acabou o doutorado, né? Ele tem uma econométrica, um journal of economic theory, um journal of mathematical economics. Então, não é pessoa para se brincar, não. Então, da trajetória dele, das coisas que a gente já conversou, etc. Conheço a seriedade e a relevância dos trabalhos dele. Por isso, eu decidi convidá-lo para ele apresentar algumas das coisas que ele está trabalhando atualmente, tá? Então, passo a palavra para o Juan Pablo. Ele tem... Eu não sei qual é o tempo que costuma dar, se uma hora, uma hora e meia para apresentação. Mauro, Renata. É, uma hora e meia. Uma hora e meia, né? Uma hora e meia, no máximo. Isso. Aí, se você organiza seu tempo, Juan Pablo, se preferir deixar as perguntas para o final, pode deixar. Se preferir ir respondendo-as no meio, também fica à vontade, tá bom? Muito obrigado, Juan Pablo. E com você agora. Muito obrigado, Ifré. Muito obrigado, Renata. Obrigado por essa apresentação e pela oportunidade de estar aqui perante vocês. Eu gostaria mais de ir respondendo as perguntas ao longo do trabalho, da apresentação. Eu acho que o trabalho tem sido um trabalho que a gente está querendo publicar bastante bem. Então, qualquer comentário, qualquer ideia que vocês tenham para melhorar o seu trabalho é muito bem recebida, tá? Esse trabalho começou, deixa eu ver, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu ver, eu vou primeiro botar aqui a tela. Pronto. E agora, deixa eu ver. Eu tenho que, peraí que não sou muito esperto nessas coisas, e aí eu posso atender, né? Vou botar as coisas erradas. Eu acho que agora foi... Foi. Estão vendo a apresentação? Tá certo. Bom, então, esse trabalho começou como consequência do trabalho que foi publicado em Econométrica. Eu vou resumindo um pouquinho a ele, só para vocês terem uma ideia, qual foi a nossa intuição para chegar a esse tópico aqui do... Não é tanto o que eu trabalhei, o doutorado, que é mais análise microeconômica de equilíbrio geral mesmo, mas a gente chegou a um modelo um pouco mais macro, com crescimento econômico e tal, por causa do desenvolvimento do trabalho. Aí, o trabalho começou com um interesse de ver as condições de existência e equilíbrio quando você tem agentes que são amantes ao risco. Então, quem conhece a literatura básica sabe que a complexidade das preferências, o fato de ser o averso ao risco, é uma hipótese totalmente essencial para a existência e equilíbrio. Então, quando você não tem essa propriedade, você vai ter problemas de existência naturalmente. Existem muitos contra-exemplos, que a gente, que todo mundo é bastante ciente. Porém, a nossa intuição era que, às vezes, as pessoas apresentam um comportamento que não é necessariamente de aversão ao risco e não existia nenhum modelo que tentasse analisar qual era o que estava acontecendo nesse contexto. Então, o nosso objetivo não era um trabalho muito geral, precisamente, porque está lidado com uma agentes que, em teoria, traiam algum problema no modelo, ou pelo menos para a existência. Mas a gente queria analisar as propriedades. O resultado desse trabalho foi que existia a existência, existia a possibilidade de equilíbrio, que a gente conseguia caracterizar o equilíbrio, que era que precisava de uma grande especialização por parte dos agentes. Principalmente, os agentes também tomaram esse risco, eles precisavam se especializar bastante. E essa especialização, no caso de muito risco agregado, iria trazer uma... iria ser parede eficiente. A gente caracteriza os equilíbrios e todos esses contextos. A partir disso, tem vários outros trabalhos que a gente tem tentado aplicar esse tipo de trabalho, indo mais para a minha direção de behavioral economics, que é onde esse comportamento de amante ao risco é mais observado. Mas, ao mesmo tempo, surgiu a pergunta de o que acontece se você está perante uns agentes que são amantes ao risco numa economia com vários períodos. eles têm uma intenção de fazer especialização ao longo do tempo, como eles vão se comportar. E daí surgiu esse trabalho. Então, veio como a tentativa de modelar esses amantes ao risco e essa especialização em modelos com vários períodos. Esse trabalho é um pedrago de conjunto com o meu orientador de doutorado, o professor Aluí Draújo e o professor Tim Guilho, que é um professor... acho que todo mundo conhece, um professor que se interessou nesse público aqui. Amanda. Então, esse trabalho, ele analisa a distribuição de riqueza, a evolução da distribuição de riqueza e de renda, no modelo de gerações sobre hipóteses. Nesse caso, como o modelo de vários períodos, porém, a gente não quis analisar o modelo no qual a gente amante ao risco. E ele, por exemplo, é uma dinastia se preocupando com uma análise de amante ao risco. Nesse caso, não é uma dinastia se especializada em um estado só. E já que você teria que concentrar a riqueza no estado só de uma dinastia, você mataria todo mundo nessa sociedade, pelo menos naquela família. Então, esse análise não é de concentrarmos em economias e gerações sobrepostas, onde cada geração existe um agente, ou existe uma agente que está a manutenção ao risco, e eles têm uma tendência de se especializar muito mais do que uma vez só o risco faria, normalmente. A ideia foi essas particularidades ao longo do trabalho, e, ao mesmo tempo, a gente viu que esse agente tem uma especialização muito forte e cria uma desigualdade muito grande. Então, a implementação de algum tipo de taxação, com os seus impactos, a taxação no modelo desse, e como as heranças que são passadas de uma geração para a outra acontecem nesse técnico de economias. No caso da OCE, dos agentes amantes ao risco, ele vai terminar com uma grande quantidade de riqueza dentro da economia, e essa renda vai tender a um novo prazo. E, como consequência disso, não existe uma medida invariante. Isso acontece porque os agentes, ao mesmo tempo, são mais produtivos, então isso faz com que uma pequena quantidade deles tenha muito sucesso e domine o crescimento da tecnologia como um todo, superando os amantes ao risco que não conseguem ser bem-sucedidos naquela tecnologia. Juan, a interessante é que... Desculpa, eu perdi o início. O risk-over é convexo? Ele vai ser um agente de geração sobreposta, onde na geração dele ele pode investir em vários tipos de tecnologia, ele vai se especializar dependendo do tipo de atividade, que é convexo mesmo, é certamente convexo. A taxação nesse caso, a gente vai ver que qualquer taxação positiva, que seja tanto no caso de PQS, no caso de herança, garantirá a existência da medida invariante, e a gente conseguirá pelo menos ver como funciona ela em alguns casos. A gente consegue provar a existência da medida invariante. Quando você se refere à medida invariante, se refere à distribuição... Isso, a medida invariante é entendida como a distribuição, porque você tem um crescimento, obviamente, você tem um crescimento da economia, uma mudança do crescimento, se é positivo ou negativo, e aí, claramente, como a proporção que cada gente tem em relação ao total da renda da economia, ela é que tem uma distribuição invariante. Nesse caso, então, economias como a gente se amanteça ao risco e a gente se amanteça ao risco, como taxação em renda e PQS, a distribuição dela será naturalmente amanteça ao risco, que são os que investem de maneira mais arriscada. A gente vai ver como é que acontece, por exemplo, em vários exemplos numéricos, que até pode ficar parecido a desigualdades, como o caso americano, ou o caso até brasileiro. É uma função de bem-estar social, a gente vai definir uma em especial a partir do log, para significar, e também a gente consegue definir modelos como o tipo a SESI, também, a função de bem-estar social, e conseguir separar uma parte dele, e a função pode ser separada na distribuição invariante, na medida invariante, a gente consegue separar a parte que é relevante para a parte do crescimento econômico, a parte que interessa a partir da desigualdade, e a taxa de desconto do planejador central. Então, a gente consegue separar a função de bem-estar social e nessas três componentes. Além disso, a gente conseguiu ter o que se chama dos agentes que possuem uma grande quantidade de renda, no caso em que as heranças sejam relativamente grandes na economia. A gente vai definir esses parâmetros em relação aos retornos. o fato de que a tecnologia pode ter uma probabilidade certa ou errada, uma probabilidade de dar certo ou dar errado, então, quem dá certo, com uma proporção deles, eles começarão a acumular a riqueza, criando aquelas fatéis. Nesse caso, a gente não tem fatéis na distribuição dos entalmos. Na verdade, existe uma distribuição inicial da riqueza, e os agentes se investem nas simologias em cada período. A gente percebe também que taxação em renda, ela vai diminuir e, ao mesmo tempo, ela diminui o crescimento. A taxação em biqueza, ela tem uma redução da desigualdade, mas com efeitos muito mais fracos. Ela tem um efeito mais limitado. E a taxação em renda, a taxação ótima, nesse caso, sempre será central. Então, a gente vai ver vários exemplos na parte final, onde a gente vai ver como esse desconto, o plano de aula central, afetará fortemente a taxa de desconto. do plano de aula central pela desigualdade e pelo crescimento. Nesse caso, existe um trade-off bem claro entre crescimento e desigualdade. À medida que você aumenta a taxação, você tende a diminuir sobre o crescimento. Então, existe um trade-off, nesse caso, bem claro. Quando o plano de aula central, ele tem um fator de desconto bastante pequeno, ou seja, ele desconta bastante pouco. Na verdade, o desconto é bastante baixo, ou seja, o fator desconto desconta bastante. O delta elevado, o delta vai ser próximo de zero. A taxação vai ser muito mais relevante a desigualdade do que o longo prazo. A curto prazo, a preocupação com a desigualdade é muito mais relevante. Na maioria dos casos, a gente percebe que a taxação em bequest é sempre pior, o bem-estar social da sociedade diminuindo a taxação em herança, porém, existe um caso no qual isso não acontece, enquanto a taxa de bequest é relativamente alta. Nesse caso, quando poderia ser o caso da Alemanha, nesse caso, faria-se ter mais sentido que o plano de aula central tenha incentivos para desincentivar a herança, taxando forte. Se o bequest rate é acima de 90%, se 90% da riqueza é deixada para a próxima geração só consumido desse porcento, você é positiva. Formalmente, a gente tem um resultado que consegue provar para patamares bastante menores. A gente não consegue provar todos os casos. É um resultado bem interessante. Agora, eu vou explicar mesmo qual é o gasto, o número enumerável do estado. A gente começa a ter igual a zero. cada estado, esse, ele é denotado a partir de um conjunto de nós, esse é uma TCT, onde esse 1 e esse T, eles têm dois valores possíveis, 0,1, por exemplo. E nesse caso, no ST, ou esse, que tem T períodos, no período seguinte, você tem duas possibilidades, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Cada possibilidade tem probabilidade de um meio acontecer. Isso está associado à tecnologia. Percebam aqui que a gente vai ver que a estocastricidade desses modelos é aéreosincrática aos agentes. O que vai ficar mais claro quando a gente for ver a estrutura das tecnologias. Para cada estado é esse. Então, existe um contínuo de agentes amantes ao risco e um contínuo de agentes amantes ao risco. Essa é a maior diferença que realmente se distancia do modelo da economia, no qual a gente está analisando casos com o número finito da agência. em todos os casos. E a gente precisaria, então, se focar em casos específicos onde você tem uma grande especialização, grande acumulação de incerteza. Então, em muitos estados, você poderia ter problemas de existência. A gente precisaria ter economias com um grande risco agregado. E em modelos... O IFRA eu conheço um pouco mais quando você quiser analisar pelo menos políticas econômicas, quando você tem risco agregado muito grande, você tem que comparar diferentes estados ao mesmo tempo. Então, por uma questão de modelo inicial, a gente decidiu definir o modelo dessa forma e ver as particularidades do comportamento da especialização mais do que propriamente a existência neste caso. Para os agentes, se ele vive dois períodos, existe um bem de consumo, que também vai funcionar como se fosse investimento em capital, e consome, e parte dele também investe nas tecnologias. Cada tecnologia... Existem dois tipos de tecnologias, uma riscada, e o retorno baixo RR, e a segura, ele não tem risco, e ela involucra os ou vários RRs seguros. Para vários modelos, a parte de existência, a gente vai supor que RR é igual a zero, a ausência de qualquer poder de retorno o agente que investe e se dá errado, ele teria um retorno zero no período seguinte. Uma hipótese mais importante aqui nessa parte é que o retorno do ativo seguro, ele é... De ativo seguro, é menor de cada um desses estados acontecer, do estado bom para o estado ruim, mas exatamente igual ao ruim. E aqui que vem a hipótese do risco de idiosincrata. Cada pessoa que investe na tecnologia, ela tem um... No período seguinte, vai ter... Com probabilidade de um meio, vai se dar bem, e com probabilidade de um meio, apresentará a mesma situação. E esse risco que cada um dos dois apresenta é independente e igualmente distribuído. Como a gente tem um contínuo de agentes, a gente vai ter riscos sendo adicionados em cada período independente e igualmente distribuídos em cada anão. Isso vai ser dado igual a zero. Então, essa é a particularidade mais forte em comparação também àquele modelo de economia. Aquele modelo de economia que a gente tem o risco agregado relevante para a existência. Ele é zerado no equilíbrio. No primeiro período, os agentes recebem, então, uma herança sobre o predecessor, quando eles são jovens, e ele decide sobre como vai ser lineares. Então, por isso, a gente vai ter um crescimento... A gente tem... Dependendo do nível de taxação e tudo isso, a gente vai ter um crescimento endógeno, mas, ao mesmo tempo, ele é crescimento constante da economia, por causa dos retornos constantes. No segundo período, os agentes recolhem o que os investimentos deram e decidem o quanto eles vão consumir, consumindo propriamente aquele bem, e o resto deixam de herança para os seus descendentes. Então, eles fazem o que está nascendo naquele momento. Então, nesse momento... No primeiro período, não tem consumo, é só... No primeiro momento, exatamente. No primeiro momento, a pessoa só recebe o downing, e a pessoa só consome quando a pessoa já é, dizer assim, madura. Mas... Quando a pessoa já... no nosso modelo, a gente significa... Ele vai investir, então, se não tem consumo... Exatamente. Nesse caso, aí, todo o que consome, todo o que ele recebe de herança, ele vai investir no próximo período. Exatamente. Aí, é como se o... Se preocupasse por alimentar ele quando a pessoa é nova, outra pessoa deixa herança e a outra pessoa investe. Ou a taxação que a gente vai introduzir aqui vai ser a taxação em renda desse ativo e, ao mesmo tempo, na hora da transferência, quando... Na forma da taxação em herança. Então, quando a pessoa faz a transferência para a seguinte geração, aí vai ser taxado. E, dessa forma, o nível de transferência, eu defino o nível de transferência, o governo taxa as pessoas, dependendo o quanto elas têm de renda e o quanto eles venderam, o quanto deixam de renda, de tal forma que o balanço do governo se satisfeita. O interessante aqui é que, o problema que a gente definiu é que essa transferência, ela é igualitária. Todo mundo recebe exatamente a mesma quantidade. No equilíbrio, isso vai implicar que, no fundo, você está subsidiando as pessoas enquanto quem tem uma renda acima da média. Então, uma política estacionária, que não necessariamente teria que ser estacionária, mas a gente define a suplicidade de ser estacionária, é uma política que define uma taxa marginal de taxa em renda. A gente define um único patamar e todo mundo taxado, dependendo do quanto é da consola. O bequest, tudo bem, é claro, quando ele recebe um bequest ou é quando ele concede um bequest, uma herança, ele faz uma taxa. Mas a renda, ela provém de onde? A gente vai ver aqui, deixa eu ver. Ela vai vir dos retornos. Então, só renda financeira. Exatamente, renda financeira. Nesse caso, o modelo da gente, a gente está estendendo para um modelo de trabalho e a gente não está taxando. Esse é o modelo como se você estivesse produzindo capital, e está consumindo o propósito capital. Aqui, então, você recebe a herança no período anterior, aí você investe nos ativos, dependendo de quanto você investe ele e tal, e aí você decide, aí você recebe os retornos dos ativos e você é taxado nesse momento. Aqui, você taxa em relação à renda, recebe uma transferência e, ao mesmo tempo, você aumenta o preço sobre taxa a herança. Nesse caso, vale a pena aclarar a forma diferente em relação à taxação de consumo e de taxação em renda, simplesmente pelo fato do, quando tudo que a pessoa produz é fazer uma transferência, por exemplo, esse modelo de comunismo. Nesse caso, o equivalente no caso de BQS, seria você botar um preço infinito no BQS. Você aumenta tanto o preço do BQS que você tira um igual a infinito e o equivalente a deixar esse termo igual a 1. Então, por isso, a gente faz essa analogia. Para fazer uma analogia entre taxação em renda, taxação em BQS, a gente deixa a lista de fatamares entre 0 e 1, e a gente faz essa correlação. Normalmente, nos modelos, você repita com uma taxa tal B, essa conversão. Aí, alta S vai ser uma transferência nominal que o governo vai fazer, ele pode definir uma transferência nominal diferente, mas ela vai ser tal forma que essa pessoa se faz a quesera a crime. O B e S é a transferência feita através da herança da ultragiração anterior e para o agente I. Então, agora, vamos definir a parte dos consumidores. Desculpa, não tem restrição de liquidez aqui, ninguém pode emprestar. Nessa parte, basicamente, aqui a gente tem a herança, que é da primeira geração anterior, aí você, a pessoa pode investir em qualquer dos ativos, esse teta vai ser o quanto a pessoa investe, tanto no ativo arriscado, quanto no ativo seguro, nesse caso, iguais a um, e aí, no seguinte geração, esse no período anterior, quando a pessoa é nova. Aí, no período seguinte, a pessoa recebe o retorno dele, aí a pessoa é taxada, recebe, possivelmente, no período dois, dependendo dos retornos que a pessoa tiver, aí a pessoa decide quanto a pessoa consome, quanto vai deixar a herança. A parte da herança, a gente está supondo que existe esse custo por parte da transferência. E aí, essa seria propriamente a restrição orçamentária da família, da pessoa, naquele período. Tá, podendo, deixa eu ver isso aqui, bom, isso aqui é sempre positivo, não, a questão é que os consumos, você sempre tem isso. Nesse caso, a gente, é bom salientar aqui, muito obrigado por me explicar aqui adequadamente, os tetas são maiores e iguais do que eu sei, eles são não negativos, tá? A pessoa precisa ter uma colocação não negativa, porque sim, claro, se não, a pessoa poderia pegar, vender a descoberta. Então, a oferta desses ativos vende em outro lugar, a oferta desses ativos... Isso, a gente, exatamente, a gente pensa como se fosse terra disponível, mais ou menos, se fosse uma forma de ver, então, se ter uma abundância e a pessoa simplesmente tem um custo de ir lá e correr atrás, de ter um tipo de terreno mais seguro, tá? Mais ou menos essa simplicidade. No fundo, a ideia desse modelo era realmente construir um modelo de capital a partir do capital de trabalho, a partir de instituição de trabalho, tal e tal, mas essa seria a forma de você gerar o capital em cada... E quem que estaria vendendo a terra, nesse caso? Nesse caso, ela é como se fosse disponível. Aqui, então, o objetivo do... assim, mas é como se estivesse disponível, fosse um terreno que fosse disponível para não ter aquela restrição de que ele não possa ser utilizado. Enquanto mais você tem de sementes, por exemplo, isso aqui, você terra ou sementes, por exemplo, você pode usar e não ter... Você tem o quanto você, por exemplo, recebeu de herança alguma quantidade. Eu acho que terra não é a melhor forma. Acho que sementes, por causa de sementes, algum bem que você pudesse plantear amplo e disponível para todo mundo. Então, a pessoa investe nos tipos de tecnologias que estiverem disponíveis, nesse caso. Não existia um custo como tal. Isso foi realmente uma restrição de taxação ótima. É, porque assim, o que eu penso, bom, acho que é alguma coisa que você deve falar depois, que se eles estão comprando esse teta, eles têm esse request que é BIS, e eles estão comprando, alguém deve... É, essa tecnologia aqui fala como se fosse uma... como se fosse... pensar... Se o terreno é amplo o suficiente, pelo menos, para se pensar na forma de sementes, na forma de plantação, você pode usar o que você tem de cada quantidade inicial e você distribui nos tipos de terra que são disponíveis para você. Se ela não existe uma restrição sobre quanto a terra é disponível, se fosse uma... Aí você poderia produzir só baseado na tua restrição de quanto você tem de plantação para ter, que seria determinada da semente. Daí na próxima geração você vai ter o quanto você gerou através dos dados dos ativos e acontece a taxação, a partição e assim por diante. Então, nesse caso, por isso que não tem essa particularidade do mercado, como se fosse o mercado da terra, vou dizer assim. E não existe, nesse caso, a possibilidade e como o preço para negociar entre eles. Isso daqui sim. A equidade está pensando mais na geração propriamente de capital de forma bem maior, porque não existe nenhum tipo de restrição em relação a ele. Sim, sim. Agora fica mais claro. Na verdade, é como se fosse uma tecnologia, na verdade. É, se fosse uma tecnologia que está utilizando como insumo o B e S e está distribuindo essa tecnologia para Teta-R e Teta-S e o produto vai ser... Exatamente. De quanto você produziu o produto retorno a cada um deles. Isso, isso. Ficou claro. Obrigado. Aí, então, aí o que acontece, nesse caso, a equação de balanço do governo é que a transferência que você fez para cada pessoa tem que ser igual quanto você arrecadou a parte da taxa da renda em relação ao consumo e a renda média a parte de taxação em B-Quest em relação à herança média deixada e essa parte igual à transferência. Porque o quanto você tem quanto de consumo e herança média a soma desses dois vai ser exatamente igual ao quanto você produz. isso, no fundo, implica em propriedade nessa equação de transferência na forma que a pessoa investe nas tecnologias. Então, dependendo da forma que a pessoa investe nas tecnologias, a pessoa vai usar e vai ter o seu próprio consumo. Aqui eu defino as variáveis médias, tanto o consumo médio como a y-barra, p-barra como a herança média, consumo médio como c-barra. No equilíbrio simples em relação à forma como é estruturada, então a gente consegue caracterizar muito facilmente a fórmula de taxação no equilíbrio. Aqui a taxa de Bquest, então a medida que o Bquest aumenta, caramente o custo dele aumenta e o quanto você deixa em média de herança ele vai caindo com a medida que tal vai indo para onde. Então, isso aqui vai caindo e na parte do consumo, o consumo aumenta na medida que você aumenta a taxa de Bquest. O equilíbrio a partir dessa fórmula aqui, onde você tem uma parte, uma componente dependendo da renda média, mais uma componente que depende, na verdade, da herança. O delta, perdão, me perdi, o delta é o fator de escuta? O delta, eu cumprii essa parte para explicar a parte da restrição e esqueci de falar dessa parte daqui, consumo e Bquest. A taxa de Bquest é exatamente aquele delta. Então, a utilidade, por exemplo, do saber se o seu risco vai ser o log do C elevado a 1 menos delta, então ele vai distribuir mais ou menos o menos delta da proporção da renda e consumo e a outra parte da família como consequência também da economia. Para o caso do agente manter o risco, a gente vai ter o C elevado ao mesmo termo, também uma distribuição entre consumo e Bquest, só que elevado ao quadrado. Isso é o índice de utilidade, uma função conversa como o Ricardo tinha perguntado. Aí a ideia desse caso é que se você deixar as avessas ao risco, tem uma parte do antigo, que a gente analisa o caso do antigo, investirão parte da sua renda nos ativos riscados e parte da sua renda nos ativos seguros. Aí tem um trabalho que se chama da Garcia Penhalosa, que ela analisa a implicação de baixação em modelos como a verdade a gente está parecida ao dele. A medida que você aumenta a taxação, você aumenta o crescimento da economia, porque os agentes de salveção ao risco recebem um seguro na forma de transferência. Essa transferência funciona como seguro e o resultado não está na apresentação, mas está no paper. Então, na apresentação eu foquei mais, a gente vai se focar mais no caso, como está escrito aqui, onde os agentes de salveção ao risco não investem na tecnologia, eles usam a tecnologia segura como seguro e a tecnologia arriscada para maior produtividade. no caso que você tem uma taxação, na medida que você tem um subsídio, você diminui o investimento em tecnologia segura. Esse mecanismo funciona exatamente igual a nossa economia, mas a gente queria analisar o comportamento dos agentes de salveção. Deixa eu aproveitar para fazer uma outra pergunta. Eu sei que vocês têm esse trabalho sobre risk loggers, mas não está claro para mim por que você bastaria ter um agente mais avesso e menos avesso. nesse caso, quando a gente for ver a distribuição, ele vai permitir o agente garantirá investimentos um pouco mais arriscados, mas a diferenciação não seria tão grande. A gente não conseguiria atingir níveis de desigualdade próximos ao realmente que acontece. Vou dar um exemplo, por exemplo, aqui tem um caso, aqui, por exemplo, no nosso modelo brasileiro americano, para atingir um nível de desigualdade próximo ao caso americano. No caso do agente de salveção ao risco, eles teriam que ser muito próximos a neutros ao risco, praticamente neutros ao risco, para ter um resultado similar. Então, o nosso interesse foi mais em a intenção de analisar o agente, o agente que realmente queria se especializar totalmente, analisar o comportamento dele. Mas, assim, eu vou falar que, nesse caso, não faz muita diferença se a gente neutro ao risco, porque o retorno é maior. Então, neste caso, o neutro ao risco, o amante ao risco, realmente se comporta praticamente da mesma forma, desde que eles, pelo menos, seria neutro, que fará uma redistribuição do investimento nos dois tipos de tecnologia. Obrigado. bom, então, vamos lá. O neutro ao risco é bem simples, vai ser umas propriedades muito interessantes. Então, na equação daqui, a gente tem, dessa equação, a gente pode dizer que, realmente, a taxa sempre tem um impacto em pequeno, em desigualdade, mas ele tem um impacto bem forte na queda da herança. Aumenta o consumo no primeiro período, mas, no longo prazo, ele realmente desincentiva a herança. é uma questão mais de terminologia, não sei se é, quão importante é, mas, assim, o risco é sobre a variável consumo, enquanto o Bequest é... A proporção que você deixa de herança e Bequest, de consumo e Bequest, ele é proporcional à renda que a pessoa vai possuir em cada momento, todo o tempo, em cada estado. Então, vai ser dado por esse momento que ele distribui contra o consumo e Bequest. Então, na hora em que ele tiver um retorno diferente de um estado do que no outro, ele vai deixar uma herança diferente no outro e um consumo diferente ao outro. Mas a proporção será mantida. Ele vai ser deixado de herança. E esse risco, ele está na tecnologia que é usada, como o próprio Wilfredo falou. É aqui que está, nesse momento em que está. Então, no momento, os níveis de consumo e diferentes níveis de Bequest. Mas o quanto você deixa de proporção para cada um deles, dada a sua renda, ela é proporcional. E esse risco é idiosincrático, que é sentido, em que o risco que você tiver de ter o retorno alto, o retorno alto, sabe? Duas pessoas que investem em uma regiação escada têm uma mesma probabilidade e com um quarto da probabilidade terão os dois com o retorno alto. Com um quarto, um terá alto e um terá baixo e assim por diante. por causa do retorno. Tá bom. A pergunta é assim, é normal você chamar a função de... Você chamar o sujeito de, sei lá, amante ao risco ou avesso ao risco baseado, não já está dando exogenamente entre o C e o B ao invés de só uma coisa que depende só do C? Então, como a pessoa está nesse caso, a utilidade, a herança também faz parte da utilidade. É como se ele tivesse... É como daquele... Pelo consumo da próxima geração, seria mais ou menos parecido a isso aqui, só que na forma de herança. Como que uma geração sobreposta, onde uma pessoa nasce e morre no período seguinte, então a forma de a pessoa mensurar a própria geração. Aí o Wilfred pode me corrigir, mas normalmente a gente pensou mais ou menos dessa forma. Então, ele mensura o quanto ele se preocupa pela próxima geração através do que ele deixa de herança. E isso ele faz em cada estado. Quando eu vi essa sua função de utilidade, aí já me fez pensar mais ou deixou mais familiar com o modelo clássico de Overlap Generation. O modelo clássico de Overlap Generation, ele tem consumo em T e consumo em T mais 1 e Bquest para T mais 2. Aí o modelo fica intratável. Então, o que foi feito neste modelo de maneira inteligente, eu acho, simplesmente elimina esse CT e fica com outra variável de decisão. Então, na verdade, é como se você tivesse... Se você tivesse deslocado o seu plano de consumo em dois períodos para um período à frente. Então, você se preocupa só no consumo quando você é velho e no consumo que seu filho vai ter no seguinte período. Então, de novo, são as duas a função de utilidade esperada. E bem o que o Wilfredo falou, realmente fica intratável. Se você dizer que a gente trabalhou bastante com o ensino dele, realmente não dá para trabalhar essa dificuldade. Mas isso daqui já dá para captar o que vocês estão querendo, a distribuição, como que se distribui a renda e como que vai o crescimento da economia quando temos presença de indivíduos propensos ao risco ou amantes ao risco. Você está vendo interessante essa inclusão tendo em vista que existem, de fato, indivíduos propensos ao risco e o que você está mostrando é que eles estão fazendo com que o crescimento aconteça, igualdade. eu acho interessante. Mas, eu entendo o ponto de vocês mas eu tendo a concordar com o David que geralmente etc, etc, a gente está falando de uma função de utilidade de consumo. O que é uma versão a risco em relação aos big quests? O que seria isso do ponto de vista comportamental? E também aqui nessa função você está dando uma relação de substituição em transformação. Por que a gente vê tanta herança no mundo real? Porque a gente tem isso até para mostrar acho que alguns slides uma distribuição de riqueza extremamente concentrada e se sente então a partir do momento um cara que tem um bilhão dois bilhões de reais para ele a utilidade marginal de dinheiro é zero. Então mesmo se ele tiver se ele der uma utilidade muito pequena deixa bastante. No seu modelo a não ser que eu esteja vendo errado isso não aconteceria porque você porque a utilidade do big quest também está disponível. Sim, mas neste caso é como se fosse você tem aqui uma necessidade constante de consumir big quests então isso realmente acontece aqui na ideia que você tem uma renda maior você vai deixar sempre uma proporção relativamente à quantidade. O que a gente estava tentando captar aqui era simplesmente o consumidor ele em cada período ele tem que decidir consumir big quests e realmente ele tem uma preocupação e uma truíça pelo consumir big quests o consumo de um período de um estado para o outro e a gente pensou por isso nesse caso de avesso ao risco em relação a isso mas realmente foi a forma da gente lidar e realmente nesse caso assim no caso do avesso ao risco a gente consegue separar porque tem que ser separável então tem que separar para tudo depois melhor se a gente ou a gente então impõe alguma condição tem que impor alguma condição em relação a que ele precisa deixar uma proporção de riqueza proporção de herança para a próxima geração se a gente não impor uma condição desse tipo a pessoa não tem um incentivo para deixar importante mas se o B não tivesse aí teria um incentivo para a herança se tivesse altruísmo quer dizer se a utilidade poderia ser o sujeito ter preocupação com a utilidade da próxima geração só que daí claro entraria a questão de que sei lá eu posso ser avesso ao risco não sei se isso vai impactar as minhas decisões sobre o B e tudo mais essa forma que você coloca aí você está forçando uma ponderação eu acho que é ok só que não é equivalente pelo menos não me parece equivalente a um altruísmo a um modelo em que você decide só sobre o ser e para mim a versão que amor a risco tem a ver com uma utilidade sobre o ser uma utilidade sei lá o nome Morgan chama com esse quadrado assim essa função o L ela nem é convexa ela é ela é simplesmente uma função que não é côncava mas é a mural a gente teve várias essas discussões que a gente está tendo aqui a gente teve várias ao longo de como a gente poderia definir isso daqui se a gente separava ele da forma que o seu consumo deixa ela separar de alguma forma para você separar uma função utilidade para consumo e alguma coisa parecida você repara com o problema que a pessoa tem maneira similar entre consumir de coisa sendo quadrática por exemplo ele vai simplesmente consumir ou deixar herança e não vai se acima aquela proporcionalidade de alguma forma eu não sou tão favorável a gente me deixou assim pelo menos essa forma a gente considera um pouquinho melhor que é o fato de você realmente impor a proporção entre consumir de coisa e a pessoa simplesmente se preocupa pela proporção delta mais ou menos a mesma da sociedade e a gente se preocupa simplesmente pela renda média que a pessoa tiver em vez de consumir de coisa como tem esse termo aqui no fundo da renda média substituir essa parte de coisa só que você perde ali nos incentivos de como você analisa a relação de consumo de coisa à medida que você tem uma muita taxação tem sido umas discussões bem fortes em relação a isso aqui e realmente se tem alguma ideia de como a gente poderia ter feito isso aqui realmente estaria muito agradecido essa questão realmente tem sido uma questão aberta para a gente até agora eu acho que isso entra numa questão que eu estava esperando você chegar na parte da análise normativa que eu tenho falado mas já adiantando supõe que os agentes são propensos a risco isso normativa etc uma delas é o que você acabou de falar se a audiidade de consumo de estar crescendo com a renda eles vão querer consumir tudo agora as pessoas às vezes são situações particulares e a gente até poderia discutir talvez até entre essa discussão mais para frente se isso seria a gente deveria levar isso em conta uma ação não diria não racional mas é um erro algum tipo de erro de decisão nesse sentido porque se você não achar que for algum erro de decisão o consumo que é contra contra o que a gente imagina que seja o comportamento humano então uma pessoa ter a milésima Ferrari da pessoa provavelmente não vai é o que ela compra ou que o primeiro carro que ela compra e isso imaginar que isso de fato é verdade vai contra a nossa visão do ser humano um pouco confuso em relação à direção que você está indo no artigo sim, sim, sim é, então eu nesse momento em relação a essa partida aqui eu sou totalmente ciente como eu falei uma discussão bem grande em relação a isso a gente vai ter que ver por exemplo até dados possivelmente dados empíricos para ver se comportamentos mais em relação que podem ser de aversão de propensão ao risco por exemplo porque nesse caso a gente está supondo que uma pessoa amante ao risco que ele quer investir em coisas mais arriscadas mas os mesmos comportamentos em relação a quanto vai deixar de dança para as próximas gerações pelo menos esse é o que nosso modelo está assumindo e você ainda está dizendo até por uma questão teórica nosso objetivo pelo menos em relação para ter a renda real a cada período que está acontecendo o quanto ele investe em consumo e de quest é simplesmente uma proporção que está ali dependendo das taxas marginais que ele vai ter mas realmente falta para procurar por informações para definir da melhor forma exatamente essa taxa mas a hipótese é essa possivelmente se a gente analisar considerar que realmente as pessoas que tem um comportamento muito mais risco eles deixam mais ou menos herança para as próximas gerações aí realmente esse resultado pode mudar se pode ficar outro delta diferente no modelo de princípio o resultado vai mudar o que a gente tem agora mas sim eu agradeço muito realmente por preocupar os comentários de vocês e essa é uma parte que a gente vai realmente melhorar vou continuar assim muito rápido eu acho que não é o primeiro trabalho de equilíbrio geral que estão considerando indivíduos amantes ao risco esses amantes ao risco já foram utilizados pelo que eu lembro tem outros papers que já desigualdade mas em direção de mercado financeiro mesmo e assim eu acho que a questão que vocês e que essa literatura levanta é o seguinte ou é de esperar ou faz sentido de alguma forma permitir a existência desse tipo de indivíduos eu não estou dizendo que a média dos indivíduos se comportem de forma propensa ao risco nem que a maioria nem que 10% se comportem assim estou dizendo que existam algumas uma medida positiva de indivíduos que tenham esse comportamento agora se isso daí acontece e me explica alguma coisa eu acho que faz faz sentido a gente se perguntar e estudar isso e claro tem consumo no primeiro período só no segundo período e no segundo período decidem o biquest também então são duas coisas que eles estão decidindo no primeiro período e portanto as duas viram incertas tanto o consumo no segundo período quanto o biquest que eles vão deixar no segundo período então faz todo sentido para dependendo do rendimento que eu vou ter eu vou deixar mais para meu filho ou vou deixar menos para meu filho vou consumir mais ou consumir menos quando eu for velho então eu acho que isso não é muito crítico agora a forma funcional tudo bem a forma funcional ela pode ser agente depender do que você vai mostrar de números depois mas eu acho que faz sentido se considerar consumos e biquest que sejam state-dependent e portanto a utilidade esperada vai ser utilidade esperada realmente eles dois são estocásticos necessariamente o consumo e biquest são estocásticos eu vou continuar aqui então no caso das propriedades de equilíbrio então o quanto o nível de produção e aqui o retorno ele vai ser dependente de quantos agentes amantes ao risco vão ter nível de produção então como a tecnologia é menos produtiva só como já falei tem outro resultado que altera a proporção de quanto eles geram em cada uma das tecnologias sem relação a taxação eles já sabem que eu estou tirando de alguma outra forma por exemplo renda dos agentes amantes ao risco que são mais produtivos se transferindo para os agentes de saber se o aviso são menos produtivos ao mesmo tempo quando estão fazendo uma alteração por meio dessa proporção aí devido às transferências de uma tecnologia mais produtiva e uma tecnologia mais produtiva há uma tendência só de diminuição do crescimento também sobre a taxação em renda como eu falei que é muito crescimento por causa dos agentes amantes ao risco mas vale a pena aclarar que nos exemplos numéricos o efeito que domina entre esses dois efeitos a mudança dos agentes da taxação é muito menor do que a transferência ou a diminuição do crescimento devido à transferência de um grupo para o outro os agentes no geral são muito mais produtivos e a transferência é devido à mudança do investimento dos agentes de saber só também devido às menores taxas de crescimento as menores taxas de biquets uma taxa de biquets ela tenta diminuir o crescimento muito mais do que ver uma relação de um período para o outro a medida que é muito tal essa proporção daqui esse fator cai e aqui vocês separam o único efeito onde aparece o tal y é aqui o efeito dos dois a taxação depois agora crescimento da economia eu analisando os dois grupos e analisando a distribuição variante que já era nesse caso eu analiso a proporção de renda gerada pelo salveço ao risco e eu consigo ver que ela depende dos investimentos na tecnologia segura sobre o crescimento da economia tem uma soma a partir da renda inicial que a pessoa tem e à medida que o tempo vai passando esse termo da renda inicial começa a perder em relação a essa proporção ela domina esse valor ele vai aumentando para infinito a renda ao longo do tempo na renda positiva essa taxa de crescimento ela é menor tende a ir para zero quando o retorno do ativo seguro é menor do que o valor desesperado do ativo arriscado e você tem aqui que esse termo converge para uma constante aqui para todo caso para todo caso esse termo converge para algum valor agora para as entidades amantes ao risco você no período zero por exemplo no primeiro período a pessoa erra não erra você tem um tema azar a pessoa perde a renda inicial e só recebe a transferência que está aqui então o T aqui vai ser a transferência que ele recebeu do período anterior e ele vai usar na forma dos investimentos aí ele se dá certo ele vai usar a tecnologia RR e vai ter um aumento da riqueza dele esse comportamento aqui dos amantes ao risco metade deles são errados então eles caem no patamar mínimo que vai ser a transferência recebida do período anterior metade deles estão aqui e metade deles que dá um primeiro período eles se dão errado então no período seguinte metade deles dá um certo então ele recebeu essa quantidade em vez da tecnologia ainda funciona ainda dá certo e aumenta o terceiro patamar aqui nessa metade vai para aqui para o segundo nível e é da mesma forma aqui metade deles iria para esse patamar aqui e metade deles iria para esse patamar aqui a acumulação de riqueza ela é realmente crescente a distribuição que a medida que ao longo do tempo vai passando se você vai dando certo você vai ficando mais rico porém se a herança é maior do que um sobre o retorno multiplicado por menos tal y que é a taxação em renda você necessariamente terá uma acumulação de riqueza esse termo rk multiplicado por tal y multiplicado por delta ele é positivo então nesse caso você está tendo uma acumulação de riqueza ao longo do tempo você vai ficando mais rico e vai compor caso essa proporção não seja grande essa proporção o delta não seja maior quer dizer a taxa de herança seja menor que essa proporção aqui você vai cair acima a tua riqueza da economia então a partir disso eu vou falar rapidamente aqui então esses são os termos que vão definir os comportamentos em cada um daqueles escadinhas para um valor constante dizer assim uma classe média e para os e o interessante é que para todo nível de taxação em renda eu vou simplificar aqui para a parte de renda a proporção de riqueza de renda ele vai ser uma constante quando o T vai para infinito então cada um cada gente começa cada grupo de distribuição de renda à medida que o tempo vai passando existe uma transferência entre os amantes para os salveços quando o T vai para infinito essa transferência vai fazer cada proporcional ele está indo para uma constante à medida que a taxação é próxima próxima do zero é maior mas na medida que a taxação é maior mais próxima de 1 essa proporção tende a ser mais próxima de 1 eu perdi esse gama tal y vai ser o limite desse valor esse valor para cada nível a política de taxação aí você analisa a proporção da renda dos amantes que você vê o seu risco se você analisa quando o T vai para infinito ele converge para uma constante ele necessariamente converge da taxa de request e do nível de taxação como aqui o único que realmente dos parâmetros que ainda a gente não se definiu foram uma taxação então você vê eu vejo aqui por exemplo gama de zero é infinito e gama de 1 igual a 1 que você vê no caso de tudo taxado nesse caso essa função não é difícil provar que essa função é uma função de diferença menor do que zero então ela tem esse comportamento decrescente em relação a tal ele tende a cair por causa dessa proporção do tempo em cada período para ter esse patamar converge e na hora em que o crescimento da economia converge você vai ter essa distribuição de esse patamar como falei vai trazer e aqui vai depender da taxa de crescimento da economia como esses patamares esses crescimentos então você consegue a medida em variante na verdade de forma construtiva como mostrei aqui exatamente dessa forma aqui se define o patamar baixo aqui o patamar vai ser na verdade o retorno descontado pelo delta mas o retorno do período anterior e assim por diante por isso que você consegue essa acumulação de riqueza para todos esses patamares nesse caso então para qualquer nível para qualquer taxa marginal de taxação entre 0 e 1 tirando 0 porque o 0 quando você não taxa nada você não tem uma acumulação de riqueza você está deixando essa matriz ao risco que investem de formar que não dá economia nesse caso nesse caso não está analisado aqui para qualquer nível de taxação você consegue pelo menos uma mínima de transferência para esses agentes que investem errado e pode então ter uma de existência ser grande ou pelo menos a distribuição da distribuição invariante ela converge para uma distribuição especial da forma como eu mostrei agora e essa distribuição invariante ela é única então isso é uma propriedade bem interessante se a gente então poder analisar nas distribuições invariantes como são os efeitos das diferentes níveis de taxação cada nível de taxação conseguirá ter uma medida invariante aí eu posso analisar as medidas invariantes aí então por exemplo eu definia as distribuições invariantes desculpa Edno essa proposição aí ela imagino eu valeria também se você só tivesse agentes avessos a risco ou você não consegue a gente tem esse resultado será verdade mas há alguns problemas técnicos em relação a essa prova por causa assim a gente do resultado é verdade a gente variante não pode ser feita nesse caso mas sim realmente esse resultado também é verdade no caso tá beleza bom nesse caso significado se a gente analisar a distribuição de desigualdade claramente quando você tem muita taxação ainda a distribuição invariante você tem uma queda considerável do grado de economia por exemplo no caso da americana encaixa bastante entre níveis de taxação entre 20 e 30% nesse caso por exemplo o 10% mais rico ele mais ou menos possuirá um pouco mais do que 50% aí o 1% mais rico ele possui mais ou menos ao redor de 30% a 40% da renda da economia toda e se ajusta nos dados pelo menos que a gente encontrou na economia americana então se ajusta bastante tempo no caso em que eu considere só a gente avesso ao risco investindo em tecnologia dessa forma na verdade não é possível como se existissem pessoas que realmente puxassem o crescimento através do investimento mais arroso de alguma forma tá? Bom dessa forma então a gente definiu uma coisa no slide anterior à medida que essa taxação se você fosse aumentando no slide da tabela na calibração no próximo slide no próximo esse daqui são dados disso isso se você fosse aumentando tal Y talvez você melhorasse aqui a aderência aos dados eu estou muito bem a 90 95 isso a 90 a diferença aqui ele se ajusta bem por exemplo para 28 ele se ajusta bem para esse patamar mas esse patamar fica um pouco mais distante não monotônico nessa mas ele consegue isso ele tem esse comportamento aqui ele aumenta um pouco os outros e é difícil construir porque como essas distribuições são totalmente endógenas não consigo controlar as distribuições possivelmente se eu considerasse outro tipo de valores ele está fazendo ele faz um bom trabalho para o extremo mas não ele consegue chegar mais perto do extremo parte do meio ele ainda fica um pouco distante fica distante fica com seis pontos aqui embaixo exato não monotônico só melhora para os outros dois aumentando a taxação aí para você aumentar esse patamar você realmente precisa aumentar bastante a taxação mas aí cai cai de forma monotônica cai né pelo gráfico aqui cai o peso maior não é então realmente essa parte realmente fica dificil fica não tão boa mas também pode ser dever a que você tem uma acumulação muito grande aqui na vida real para pessoas de renda média alta sabe então possivelmente realmente pelo menos conseguem níveis relativamente que são mais ou menos próximos notando pelo menos nos patamares mais altos de 99 a 100% eu acredito que isso daqui daria para melhorar um pouco se a gente considera outros patamares aqui fazer o exercício como esses valores aqui bom então dados esses patamares eu posso ter diferentes níveis de taxação nesse caso e eu poderia definir aqui não fica muito claro em relação como eu falei o crescimento ele é desincentivado na medida que aumenta a taxação do consumo no curto prazo no caso de taxação em bequest e uma diminuição do crescimento então taxação em bequest fica um pouco mais claro que ele não parece ser muito vantajoso salvo em alguns casos especiais no patamar adequado então para isso a gente definiu uma função de administração social vale a pena aqui aclarar que eu preciso fazer um ajuste na função de administração social quando a gente salveça o risco só que eu preciso ajustar e converger de alguma forma então eu preciso botar um log se não botar um log neles eu simplesmente não vou ter o comportamento nem vou conseguir definir uma função de administração social desculpa te interromper que era justamente na agregação você tem um contínuo de cada tipo mas qual a fração de risk log a gente botou um de cada um mas assim o resultado é a gente poderia diminuir na verdade vai depender da proporção de renda no fundo eles acumulam mais então o resultado não muda tanto desde que existe uma proporção dele não é sensível o resultado da tabela não é sensível a fração desses agentes pode ser que se eu diminuer essa proporção daqui eu ganho sensibilidade porque a gente precisa dessa transferência dos agentes você tem interagilidade nesse mundo nessa economia e ela que mostra que taxação pode ser boa mas vai depender se tem uma massa grande grande não que equilíbrio de massa de cada lado vai girar exatamente será que qualquer combinação convexa desses agentes vai dar gera o mesmo resultado do tempo essa é uma pergunta muito boa que eu gostaria de ter uma resposta mas eu gostaria eu estou anotando essas coisas aqui porque são coisas que a gente vai poder melhorar esses dados precisamente fazendo essa adaptação escolhendo uma proporção muito diferente realmente não é por exemplo uma população que tem um comportamento mais arrojado dessa forma uma proporção menor assim então vamos continuar agora Juan Pablo esse ajuste eu acho que é importante colocar uma proporção alfa dos avessos e um alfa dos propensos mas na hora que você está colocando o log das utilidades não é a utilidade esperada e essa função de bem estar não sei se está representando os mesmos agentes ou o log desses agentes então o o que nesse caso o ajuste é simplesmente por uma questão de eu também disse uma discussão grande mas o problema é que esses agentes amantes ao risco eles descontados a serem não não convergem necessariamente não convergem eles seriam relativamente grandes e eles dominarem atualmente o crescimento então quanto uma vez o risco está impactando é muito é muito diferente do quanto uma gente amante ao risco estaria importando então essa é uma função uma parte da justa para tentar fazer uma análise real mais ou menos da renda mas que ao mesmo tempo aqui a gente tentou e está fazendo uma adaptação para uma função césar então a gente pega a renda real que cada um deles está gerando e o plano de aula central se importa com a renda real que cada um gera mais do que propriamente as utilidades de cada um deles e os resultados que a gente obtém no medicamento são bastante parecidos eu infelizmente não aqui nos slides não estava a forma da função mas qualquer coisa no final no finalzinho eu posso mostrar aquela forma mas realmente a justa é porque esse log aqui dentro a preocupação dele em relação às taxas marginais elas são bastante decrescentes e aqui são crescentes ele não era log ou ele era uma potência quadrada uma potência quadrada ele não tem log de umas copdoglas então quando você aplica log tem um meio aí cancela vai ficar quase a mesma coisa do outro ele fica aqui se você aplica o log é a soma é assim a u eu não sei se eu vou conseguir mostrar mas ele fica assim deixa eu ver vou conseguir fazer aqui um então o log eu aplico não sei se dá para ver aqui o log eu aplico na soma dos dois então é na soma dos dois não é só nesse daqui não é só nesse daqui é na soma dos dois no estado no estado um e no estado dois é simplesmente para fazer com que para mais ou menos as duas taxas de sejam relativamente próximas não são iguais porque precisamente o log está dentro aqui e aqui o log no outro estaria fora no caso da SESI ela tem ela cada gente ele se preocupa um pouco diferente então tem que fazer uma ajuste porque senão as duas coisas tem magnitude totalmente diferente é como se o planejador só tem um comportamento mais arrojado e ele vai descontar pelo menos o quanto o valor da utilidade tem uma propriedade cardinal ele considera a função da utilidade dele mesmo o quadrado está lá dentro é o um termo ao quadrado outro termo ao quadrado e você faz o log a tudo é simplesmente para um ajuste aí você tem a taxa de desconto planejado central que nesse caso vai ter uma distribuição invariante a gente vai analisar o programa de distribuição invariante então a ideia é você pegar o nível de taxação que maximiza o bem-estar social dessa situação aqui mencionando anteriormente e a ideia é que a taxa ótima ela vai formar aqui eu consigo escrever a função do bem-estar social como a soma de três partes como tinha mencionado lá no começo uma parte que se interessa pela distribuição da medida invariante outra parte que se importa pelo crescimento essa parte aqui a soma estava por DLT DT pelo log T1 mais G de T G de T e outra parte que é relevante na distribuição nos coeficientes de taxa de request a proporção de quanto se importa pelo request em Tau ou seja a medida que o Tau aumenta a desigualdade diminui pelo fato que está a distribuição a integral da distribuição tem um log aqui mesmo uma forma de mensurar a desigualdade aqui temos a parte correspondente ao crescimento que a medida que o Tau aumenta como a gente tem uma diminuição do crescimento essa função costuma ser decrescente em relação à taxação e essa taxação mas ela afeta em relação à taxa de desconto planilhado central que é o D e a taxa de R nessa Té então a proposição de Tau como uma parte que depende da distribuição e distribuição mesmo de desigualdade outra que depende da parte do crescimento e outra que depende das taxas de herança como o Tau e aqui vemos os resultados mais interessantes desse modelo que a gente conseguiu provar nesse caso no caso da forma específica que a gente taxa do planejador para qualquer delta que seja relativamente baixa ou seja que você não está deixando muita herança toda taxação ótima será tal que a taxação em BQS seja igual a Z que é provável analiticamente e na verdade ele precisa dessa condição aqui que a taxa que para qualquer plano de taxação ótima tal de Y ele for menor do que 1 sejam outras palavras a soma entre taxa de BQS e taxa de renda ela não é relativamente tão grande então um plano de taxação gera um bem-estar maior para a economia então um plano de bem-estar tal existe um plano tal chapéu de tal forma que tal chapéu de B de taxação em BQS seja em comparação a taxa tal tudo isso daqui obviamente na distribuição invariante a economia está na distribuição invariante então os dois tipos de taxação elas podem acontecer só que nesse caso a taxa de BQS não seja muito grande se a taxação em BQS é muito grande o resultado não vale essa proporção se der até maior do que 50% essa a chance desse termo ser maior do que 1 é muito grande na taxação ótima pelo menos uma taxação que seria factível de ser ótima e aí então o resultado não vale e numericamente muito grande a parte que eu vou mostrar no começo para a frente a gente já está são 5,5 se puder acabar em 5 perfeito já estamos acabando aqui então aqui eu defino uma economia como a taxação no ativo no período baixo no estado com 0 no outro 2 e no outro 9 igual a 2 nesse caso quando você tem uma taxação tem uma taxa de BQS muito baixa e uma taxa muito baixa mais baixa ainda ou seja praticamente ele não se importa como longo prazo o que o planejador central vai achar melhor vai ser se preocupar totalmente por desigualdade e nesse caso a taxação de renda ótima é praticamente taxa de tudo então em caso de RQS relativamente baixa e à medida que o planejador central ele vira mais paciente a taxa ótima em renda vai caindo aqui existe um comportamento um pouco assimétrico que a função de taxação ótima ela não é necessariamente como que pode acontecer ocasionalmente e quando você aumenta bastante o poder quanto o planejador central se preocupar por longo prazo a taxação tende a cair à medida que a taxação nos outros patamentos acontece ele é muito baixo sempre e quase sempre a taxação em renda ótima ela vai caindo e aqui então a gente consegue para níveis maiores de poupança na economia você tem que ter um aumento do crescimento por causa do aumento de request em 65 à medida que você aumenta a delta obviamente aumenta a taxa de crescimento ótima da economia e à medida que você ou a gente vira mais paciente a taxa de crescimento também aumenta então como eu falei ele tem uma queda das componentes à medida que ele preocupa mais para o longo prazo B maior ele vai se preocupar mais para o crescimento do que a desigualdade então nesse caso você tem uma queda da taxação ótima aumento do crescimento como consequência disso então por exemplo nesse caso onde o planilhado é maior com uma taxação em renda bastante baixa e o caso que eu falei para você como é que a taxação é herança aqui a taxação é herança é sempre zero no equilíbrio no ótimo sempre zero em que caso agora mas aí eu resumo dos últimos dados aqui no caso em que o delta é grande 0.8 ainda é ótimo só taxar renda em um equilíbrio mas à medida que você aumenta para 0.9 você tem uma taxação ótima em equilíbrio e à medida que você aumenta ainda no grano 95 95 isso quer dizer que você consome 5% da sua renda e deixa a herança 95% aí a taxação em equilíbrio vai ser bastante alta só vale a pena aclarar que no caso em que a taxação é o desconto 4 e então esse resultado que vai na mesma direção do resultado teórico que a gente provou a gente não consegue o resultado de taxação em equilíbrio é ótimo mas é porque no fundo ele é muito grande a taxa de equilíbrio é muito grande e então a questão já resumo dos resultados então o planejador central ele tem uma taxa desse ponto próxima do zero então a taxação em renda relativamente é muito alta porque ele se preocupa muito mais com desigualdade do que com crescimento se o planejador tem diminuição da taxa de desigualdade ele vai ser menos importante dessa mesma forma a taxação em renda ela tende a cair e nos três casos desde que a taxa de herança não seja muito muito grande caso em que o planejador central tenha uma taxa de desconto próxima do zero que era o primeiro caso então a taxação em renda sempre é ótima porque diminui muito a desigualdade no caso de antes mas se delta é grande se você ter herança muito grande e o planejador central que se preocupa com o crescimento mas não se mas se preocupa com a preocupação média entre crescimento e desigualdade para ele será ótimo taxar herança e incentivar o consumo e aí ele taxa de maneira ótima as heranças e essa taxação ótima tende a ser pelo menos numericamente ela tende a ser monotônica em relação a taxação e depois ela tende a ser maior e pronto então outros resultados que a gente consegue estender essa função de bem-estar social para a função SESI mas o resultado de como se chama o resultado da herança numericamente a gente obtém o mesmo resultado a gente numericamente aqui dessa parte aqui e dessa parte aqui em relação a taxação de quest porém a gente não consegue o resultado teórico porque isso depende também da forma como a gente provou o resultado mas a gente supõe que ele seja verdade Muito obrigado Juan Pablo pela apresentação pelo tempo também preparar não é só fazer o paper mas preparar a apresentação acho que tem o seu retorno acho que os comentários têm sido bons eu tenho só um par de comentários um possivelmente você já respondeu a questão da forma genérica das utilidades ou da função de bem-estar uma função de bem-estar com uma cara específica você falou que dá para considerar uma coisa um pouco mais geral tipo uma CS mas em relação às utilidades dos agentes vocês tentaram com outras utilidades um pouco mais gerais essas que você apresentou uma de forma separada pode ser pode ser eu acho um pouco melhor a gente está tentando fazer também um modelo como a CS ela vai porque vai alterar um pouco o comportamento e a gente sabe só o risco os agentes amantes do saudismo como a gente estava falando para vocês a gente está dando dúvida se lidar deixar o nome do trabalho mesmo como amantes do saudismo eu acho que a gente entra menos nessa 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 controvérsia de lidar como a propensão ao risco como você já mencionou bastante em relação a isso só que o nosso trabalho veio da inspiração dos agentes ao risco mas vem considerar agentes neutros ao risco elimina grande parte das grandes críticas não é bastante se a gente considerar esse comportamento mais neutro ao risco mas realmente a gente está tentando essas partes e estamos vendo também a parte mas principalmente eles no caso da manutenção eles consideraram no caso de mais neutralidade talvez comportamento entre consumo e liquência complementaridade e a outra dúvida que eu acho que até já surgiu no meio da apresentação é a questão da oferta porque assim da forma como está apresentado mais um insumo que é o liquência ele é utilizado como uma determinada tecnologia que dá como retorno esses R's que você tem sem risco e com risco para tornar o modelo mais de finanças o que deveria de ser feito é colocar tanto indivíduos comprando os ativos e aí então as taxas de retorno seriam endógenas porque aí vai depender da oferta e da demanda em cada um dos estados da economia vocês já pensaram se isso valeria a pena se isso realmente seria relevante ou seja eu quero ver o efeito dos propensos ao risco dos amantes do risco ou dos que gostam de especializar numa economia mas eu quero que seja uma economia financeira mesmo onde haja oferta e demanda de ativos financeiros e os preços desses ativos financeiros os seus retornos sejam encontrados em equilíbrio então existem duas coisas que a gente gostaria esse é o primeiro trabalho que a gente está desenvolvendo sobre o caso de análise econômica em caso de e uma das coisas a gente tem dois objetivos para modelos posteriores um deles é precisamente modelar o caso de ativos preliminar a gente tentava fazer uma compra e venda de ativos no modelo que era parecido mas era sem produção e a objetiva sempre foi tentar ir mais para lá nessa que a gente estava querendo fazer era analisar precisamente essa distribuição quando por exemplo você tem diferentes por exemplo uma proporção maior ou menor de a gente sabe um modelo mais equilíbrio geral como você mesmo falou porque esse modelo realmente não ele só tem uma parte de equilíbrio para a parte do planilário central tem uma tomada de decisão ótima mas ele também existe uma relação de preços e essa parte a gente queria bater essa geração de capital e poder botar um custo o preço desse capital que ele muda ao longo do tempo e tenha outra componente adicional então esses são mas a gente queria entender essa parte aqui e como funciona essa taxação do sistema muito mais controlado mais delimitado ótimo obrigado não sei se tem mais alguma pergunta dos presentes dos ausentes eu sei que não tem perguntas bom se não tem mais perguntas mais uma vez David eu só estava tentando clicar aqui no botão de palmas não era de botão obrigado bom obrigado mais uma vez espero poder contar com você com o Paulo no futuro em alguma outra apresentação e também visitar aqui nossa instituição será um prazer te receber e trabalhar conversar em alguma coisa a gente muito possivelmente possa se encontrar também tanto na USP como no Rio espero também poder visitar tanto a USP como a Comunica Novamente e agradeço muito os comentários de vocês a participação de vocês todos esses comentários certamente serão considerados ok muito obrigado agradeço também a presença de todos os alunos e colegas e a gente continua na próxima quinta-feira com os nossos seminários uma boa